Trágico, bro, gangue do Sr. Omar, o seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar, yeah, trágico, bro, gangue do Sr. Omar, fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar, garibalda tá quicando, amorelo tá quicando, hoje a quicha tá cintando. Quem vai contra quem aí? Que é o Verso Zizão! Joga a mão pra cima da humildade aí, familiares! É o mínimo que a gente pode fazer por esses moleques! Vem a aldeia com aquele clima! D goblin de , aqui cê batou morre! Aqui na aldeia só tem o terror do microfone! Aqui cê batou morre! Aqui cê batou morre, na aldeia fyy, só tem o terror do microfone! Aí, batalha da aldeia, nós demorou... Satisfação, família! Aí! Demorou, eu sou o Izel, e botaram agora o Kena e o Kel E é de um por um que eu vou mandar os dois pro céu Porque cê sabe agora, Izel esbanja Amar bater emícido, mesmo que seja uma refrigerante de laranja Ah, refrigerante de laranja, agora eu sou o Kel e meu talento já esbanja Porque eu vim de longe, o freestyle e banja Eu sou Edi, quebrada menor, é corote de laranja Corote de laranja, você não vai além Porque cê sabe que é que eu faço o que me convém Você vai esbanjar, pra mim tá tudo bem É que você é trapstack e esbanja o que não tem Eu não quero esbanjar o que eu não tenho Mas eu vou falando, eu sou o Kel e mostro o meu desempenho Sabe por que agora o freestyle em brasa O que minha mãe me deu é o que eu trabalho, eu boto as cartas aí na casa Demorou agora, ô medonho, eu também sou de fora E ela acreditou no meu sonho Só que de vez em quando ela infarta Mas ela sabe o que eu faço, é proteste a nossa mesa farta Mesa farta sim, entende? Não, não minto Você falou de céu, eu falo meu consito Sabe por que é seu inferno, eu já vou falar Então é o tosse tipo que vai é te expulsar Você quer falar de céu ou inferno Eu sou tipo Joga, eu sou efêmero e eu sou eterno Por que você quer falar de céu ou inferno Eu sou Jesus de Berge, seu diabo de terno Eu sou o diabo de terno Eu sou o diabo de terno, você nunca vai pro céu Porque você é caído e falho em meu cartel Aí, menor, eu vou falando assim Não é as três trindade que vai é voltar pra ti Eita danhado Vamos lá, escolha um só e faça muito barulho Para quem gostou das rimas de... Izael Tchau Izael 1 a 0, certo mano Agora é Rafael versus Topre Quem começa é Rafael Vai levanta a mão Vai levanta a mão Tão pra cima família Satisfação total Cadê o paredão? Cadê o paredão? Vai levanta a mão Cadê o paredão nessa porra? Cadê o paredão nessa porra? Cadê o paredão nessa porra? Vai levanta a mão Vai levanta a mão Deixa pra mim que no mic eu tenho a posse Eu aproveito a vocês o clode do choice Nem sei da onde vem Quer me procurar? É só procurar eu lá no trem Tudo bem, pode até chamar de choice Mas sabe vagabundo que isso é falta de respeito Olha que engraçado Eu sou miss choice Vinte e uma bala interessada no seu peito Pô Sinceramente truta cê sabe que eu já intercalo Até porque mano, pose alto cê é choice Mas na batalha aqui cê leva choice rimando igual um cavalo Fala, 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 fala de bala Aí vinte e um, tiro de bala pro bô Pra você já comou Eu sou mais um pra te esculachar e você vai escalar Só que você nunca escutou o funk das antigas Sabe que agora é secudão Na verdade isso não é bala de fechir Dependendo de afetar tu não levanta mais do chão Quero ver se pega essa porra vacilão Sinceramente truta, sabe que agora cê dá bala Infelizmente eu não trabalho com bala Porque no campo é só troca e vai não de bala Mano, cê não se habilita Cê me irrita enquanto você grita Tá parecendo até o show da Anitta Na verdade tá berrando igual cabrita Pode falar que eu sou cabra mano Mas cê sabe que eu vou na fé Fala que eu sou cabrita Mas na verdade não é cabra Eu mantenho de pé Isso você não entende meu mano Sabe que agora cê fala que eu sou Anitta Que porra é essa mano, cê é o Neymar carai Porra, cê me irrita Ah, me irrita, como é que pode? É Anitta esquisita, ainda por cima não tem bigode Ó, então não fode rapaz Que na arte do improviso você nunca é capaz Tudo bem o teu bigode você também tem Mas isso não quer dizer que você é sujeito homem Eu vou explicar essas ideias Até porque mano eu que to no microfone Bigode não define o sujeito homem Eu vou te explicar meu mano representatividade Porque se pelo na cara definisse isso O Chewbacca era o mais homem da cidade Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as imaginas Do Pre Rafael Do Pre Próxima fase família Vamos pro campo, Rafael Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Lanço amigo de Crax Respeito suco de fruta O descolado do Trap